Apesar de relativamente comum por todo o sistema solar, a água é um bem precioso. Essencial a todos os seres vivos, jamais deve ser considerada como algo garantido. Atualmente, existem muitas zonas do planeta com escassez de água potável. Nos Açores, os principais reservatórios de água são as lagoas. A ilha de São Miguel foi a primeira a aproveitar a energia hidroelétrica. Ainda no final do século XIX, o engenheiro José Cordeiro, pioneiro da eletrificação dos Açores, construiu a primeira central hidroelétrica, a Fábrica da Vila, na Ribeira da Praia. Já em 1900, essa central permitiu o início do abastecimento de eletricidade de Vila Franca do Campo, a primeira localidade dos Açores a usufruir dessa forma de energia. Ao longo dos anos foram construídas outras quatro centrais na mesma ribeira da praia. Hoje em dia, a Fábrica da Vila e a que se lhe cediu, a Fábrica da Cidade, são ruínas. A Fábrica da Vila e a que se lhe cediu, a Fábrica da Cidade, são ruínas. A Fábrica da Cidade, são ruínas. A Fábrica da Cidade, são ruínas. Duas centrais encontram-se ainda em funcionamento. A central da Ribeira da Praia, em serviço desde 1992, e a Fábrica Nova, a última construída pela família de José Cordeiro, em 1927. A Fábrica da Cidade, são ruínas. A fábrica da praia, construída em 1910, foi musealizada pela EDA, empresa responsável pela produção elétrica nos Açores. Durante 50 anos, entre 1900 e 1950, a ilha de São Miguel foi abastecida exclusivamente por eletricidade com origem hídrica. Atualmente, a EDA investe em energias renováveis, contribuindo para a preservação do ecossistema. Hoje, é possível revisitar a maioria das referidas centrais da ribeira da praia ao longo do trilho pedestre das quatro fábricas da luz. Integrado na rede de trilhos dos Açores, tem uma extensão de 2100 metros e é linear. O percurso desenvolve-se num ambiente luxuriante, de vegetação abundante, ribeiras cristelinhas e quedas de água fresca. N contoertou? A CIDADE NO BRASIL